Legal galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Musical E o programa de hoje é especial Eu fui conferir os bastidores da gravação do clipe do cantor Zé Felipe Mas antes de eu falar, peço pra você deixar o seu like Aquele comentário, beleza? Comenta aí, se inscreve, curte o canal, beleza? Tem mais vídeos aí no canal, aí você pode conferir, né? Beleza? Eu vou estar mostrando agora, antes de eu falar um pouquinho do Zé Felipe E aí eu vou estar mostrando a camiseta e o CD que eu recebi da cantora e compositora Débora Blue Tá pronto produção, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o CD da cantora e compositora Débora Blue 11 faixas aí, bem dançante, o nome do CD é Cabelos ao Vento aí da cantora e compositora Débora Blue Também essa camiseta aqui, ó, que ela mandou pra gente aí, ó Camiseta bem legal aí, ó Com suas redes sociais atrás aí, ó Você também pode estar aí, ó, acessando no YouTube Débora Blue, Instagram, Twitter, e-mail Beleza? O outro, a outra camiseta Né? A outra camiseta é da cantora e compositora Diana dos Teclados Aqui, ó, que mandou o seu CD pra nós, volume 22 aí, ó Camiseta da cantora e compositora Diana dos Teclados Também aqui atrás aqui no Vesta tem suas redes sociais, ó Bem dançante, bem legal Aí você pode estar adquirindo, né? Se o canal chegar a 1500 pessoas inscritas Eu vou estar sorteando essas duas camisetas, beleza? E segue o Paco Musical aí Vocês viram, né, galera? Foi essas camisetas aí, esse CD que eu recebi O Zé Felipe, ele é filho do Leonardo aí, esse grande sucesso Eu fui conferir a gravação do videoclipe dele, beleza? Foi bem legal aí, foi uma experiência bem bacana Ele falou um pouquinho com a gente aí, né? A nossa câmera ficou um pouco de longe Mas vocês vão poder acompanhar agora, beleza? Falar pra vocês, como eu já disse aqui no canal Fazer uma gravação do videoclipe não é fácil Envolve muitas pessoas, muita gente E você acaba tendo uma demanda muito grande Local, locação de gravação Enfim, é um monte de gente pra fazer o videoclipe Que vocês vão ver acontecer O vídeo original tá aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo, junto com as nossas redes sociais Peço pra você deixar seu comentário Deixar aquele like, né? Mandar um abração aqui, ó Pra Fátima da Cidade de Santos Mandar um abração também aqui, ó Pra Nayê Mandar um abração aqui também pra nossa querida Fernanda Da Cidade de Castro, no Paraná Um abração pro Flávio Da Cidade de Três Lagoas E também mandar um abração aqui pra encerrar Um abração pro Márcio Da Cidade de Cambaiú A toda essa rapaziada aqui que nos escreve Galera, um monte de gente aí Mandando mensagem Não dá tempo de eu responder a todos Mas no Facebook Fora do ar eu respondo, beleza? Um bom vídeo a todos Mostrar um pouquinho pra vocês Dos bastidores da gravação do meu novo clipe Da música Errado Sou Eu E aí, gente? Chegamos aqui agora Pra gravar o clipe Errado Sou Eu É um clipe Que a gente vai fazer É um clipe simples Porém muito bonito Um lugar que eu sempre tive vontade De gravar um clipe Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz amor E chora Sou eu Quem sempre Estou passando Está cantando E cada um vai ter uma Uma relação com você Você fala Te amo Sou eu Quem te aceitou De volta É um clipe Seguinte, estamos aqui gravando Está um calor Parece que eu estou Juntaram um Cuiabá e Goiânia E Do zero aqui Onde a gente está gravando E ainda arrumaram uma roupa Três, né? Com camisa Não, camiseta, camisa E uma Como chama isso aqui? Jaqueta? Boa Mas tá bom Vamos embora Obrigado